Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, no vídeo de hoje eu trago um tutorial aqui que eu acredito que vai ajudar aí muitas pessoas e desde já eu já deixo avisado logo aqui no início do vídeo que esse é um tipo de vídeo que cada segundo é muito importante. Então se você gosta de assistir o vídeo pulando, já fecha o vídeo, nem assiste para depois não ficar dizendo que não funcionou ou algo do tipo. Cada segundo desse vídeo aqui é muito importante porque eu vou passar algumas informações que são super necessárias para que tudo dê certo aí para você. Lembrando que todo procedimento que é feito aqui no canal é feito por conta e risco do próprio usuário, mas se você fizer tudo do jeitinho aqui que eu vou mostrar, nada vai dar errado para você e você vai conseguir realizar o procedimento do vídeo, certo? Então vamos lá galera, esse aqui é o Redmi Note 8 e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para voltar a versão da MIUI, como vocês já sabem. Quando você atualiza aí o dispositivo, principalmente na MIUI 12.5, a Xiaomi bloqueia o downgrade, né? Que é a possibilidade de você voltar para a versão anterior, caso você não tenha gostado da atualização, muitas pessoas estão assim e querem voltar para a versão anterior e a Xiaomi bloqueou isso. Então eu vou mostrar para vocês um método que não precisa de root, não precisa de bootload desbloqueado, você pode fazer exatamente no seu dispositivo aí que está todo original de fábrica desde que você siga passo a passo aqui do vídeo, beleza? Então vamos lá, esse aqui é o Redmi Note 8, funciona para todo e qualquer dispositivo, certo? E aqui ele está na versão da MIUI 12.0.4 que é a versão Europa. Esse vídeo aqui tem algumas finalidades. A primeira é você conseguir voltar para uma versão anterior da MIUI, certo? A segunda é você conseguir retroceder a versão do Android, ou seja, voltar aí do Android 11 para o Android 10. Mas se você quiser, você pode voltar para uma versão da MIUI que também está na mesma versão do Android que você se encontra, certo? E esse vídeo também serve para você trocar a região da sua ROM. Por exemplo, aqui é a versão Europa, certo? Com o final EUXM. Aqui nessa ROM, o discador da Google e o contato da Google, a gente não tem o discador da própria MIUI, que dá para a gente gravar ligações e tudo mais. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Nesse vídeo, eu vou sair da versão Europa e vou para a versão Indonésia, onde tem o discador da MIUI. Todos os dispositivos na versão Indonésia tem o discador da MIUI, certo? Além de trocar a região da ROM, eu vou voltar do Android 11 para o Android 10. Então, tudo num vídeo só. Vamos lá, o que é que a gente tem que fazer? Você primeiro vai verificar qual é a versão que você se encontra. No meu caso, eu estou na 12.0.4. Lembrando que, galera, se vocês vão fazer aí, downgrade de Android, isso vai formatar o dispositivo. Se você for voltar só a versão da MIUI, se mantendo na mesma versão do Android, não vai formatar o seu dispositivo. Mas, independente de qualquer coisa, de qualquer versão que você vá voltar, qualquer alteração que você vá fazer, faça o seu backup por precaução, certo? Então, vamos lá. Verifica a versão que você está. No meu caso, MIUI 12.0.4 com base no Android 11, versão Europa. Viu a versão que você está, você vai aí, nesse aplicativo, ele está na Play Store, MIUI Downloader. Assim que você abrir ele, já vai aparecer o nome do seu dispositivo aqui, que no meu caso é o Redmi Note 8. Quando eu clicar aqui, deixa eu só fechar essa propaganda, ele já vai identificar ali qual é a versão do meu dispositivo. Aqui eu venho em MIUI estável e aqui ele já vai marcar a versão, está vendo? Já ficou marcado aqui com a versão Europa, MIUI 12.0.4. Então, você vai baixar essa versão, só clicar aqui em Download e vai fazer o download. Lembrando que não pode baixar a versão OTA. É a versão Recovery, beleza? Você não precisa de root, não precisa de bootload desbloqueado, nada disso. Seu dispositivo originalzinho aí, do jeito que veio de fábrica, vai funcionar, certo? Não baixe a versão OTA, esquece a versão OTA. É a versão Recovery. A mesma versão que você está utilizando. Eu já baixei aqui, então não vou baixar novamente. E aí agora, depois que você baixar a versão que você está utilizando, você vai baixar a versão que você quer mudar, certo? Então, eu vou para MIUI Indonésia no Android 10. Aqui só está aparecendo a ROM no Android 11. Então, eu vou clicar aqui em versões antigas, certo? Lembrando que, para você saber se é Android 10 ou Android 11, tem aqui a versão, certo? Está vendo a versão da MIUI e a versão do Android. Então, eu vou para a versão do Android 10, que é a 12.0.2.0 com base no Android 10. Aqui eu vou baixar a ROM Recovery, beleza? Eu já baixei, então não precisa. Então, eu vou entrar aqui no gerenciador de arquivos. Na pasta Download, estão as duas ROMs. Aqui eu estou utilizando, que é a de cima, e aqui eu vou alterar, certo? Então, vamos para o procedimento. Não se esqueça de realizar o seu backup, beleza? Independente de qualquer coisa. Vamos aqui em Configurações sobre o telefone, versão do MIUI. Vamos clicar várias vezes aqui, no logo da MIUI 12, até aparecer a mensagem de que funcionalidades adicionais de atualização estão ativadas. Aqui vamos clicar nos três pontinhos, escolher pacote de atualização. Vamos até a pasta Download, onde estão os dois arquivos. E o que é que você vai fazer? Aqui você vai selecionar a versão que você está, certo? A versão que eu estou é a 12.0.4, com base no Android 11, versão Europa. Vou clicar em OK, e aqui eu vou aguardar ele fazer a leitura da ROM. Então, galera, aqui ele já fez a leitura do arquivo, como vocês estão vendo. Mas a nossa intenção aqui não é atualizar e nem ficar na mesma versão que a gente já está. Então, o que é que vocês vão fazer? Tem que fazer desse jeitinho aqui que eu estou mostrando, beleza? Ó, coloca aqui no Multitarefas e vai lá no seu gerenciador de arquivos. Entrou no seu gerenciador de arquivos, você vai fazer o seguinte. Vai até a pasta Download, beleza? E aqui você vai, ó, marcar a versão que você está. Marcou a versão que você está? Aqui vem em mais. E aqui nós vamos em renomear. Aqui nós vamos... Caramba, deixa eu voltar. Vamos lá, certinho. Vamos marcar aqui. E aqui vamos clicar em renomear, beleza? Agora aqui a gente vai selecionar tudo. Seleciona tudo. E aqui você vai copiar. Copiou? Depois que você copiou, você já vem aqui, ó. E deixa assim. Exatamente do jeito que está aqui. E clica em OK. Clique em OK novamente. Beleza? Agora você vai na versão para a qual você quer ir. A que eu vou aqui é a 12.0.2.0 com base no Android 10, versão Indonésia. Vou marcar aqui e aqui vou clicar em renomear. Clique em renomear. Apaga tudo. Apaga esse ponto zip também. Apagou. Cola aqui. E clica em OK, beleza? Clicou em OK. Você vai abrir o multitarefas. Vai voltar aqui. E aqui você vai clicar em reiniciar e atualizar. Beleza? Ele vai carregar aqui e vai começar a fazer a atualização. No meu caso, a troca da versão da ROM, que sai da versão Europa, para a versão Indonésia, com o discador da Xiaomi e tudo mais. E também vai fazer o downgrade para o Android 10. Estou saindo do Android 11 para o Android 10. Nesse caso, como eu estou mudando a versão do Android, eu vou ter que formatar o dispositivo. Não tem jeito, mas é o que eu falei. Faça o seu backup, independente se você vai voltar à versão do Android ou não, porque é precaução. Beleza? Então, vamos deixar aqui. A gente vai acompanhando o processo. Né? Então, galera, o processo aqui já foi concluído. Mas, como eu falei para vocês, como é um downgrade, ele está voltando aqui a versão do Android, ele não vai iniciar. Ele vai ficar nessa tela Redmi aqui, está vendo? E não inicia. Então, o que a gente vai ter que fazer? Botão mais e botão power. Vamos segurar aqui. Entrou no recovery principal aqui da própria MIUI. Vamos aqui em Wipe Data. Para movimentar, é o botão para baixo. Para selecionar o botão power, seleciona o Wipe Data. Aqui você seleciona o Wipe Data, né? Limpar todos os dados. E clica aqui. E aqui você confirma. Coloca para baixo e confirma. Isso aqui vai formatar o seu dispositivo. Você vai perder todos os seus dados. Por isso que eu falei para fazer backup. Aqui é só colocar para voltar para o menu principal. Aqui você seleciona Reboot e Reboot System. Aqui é só aguardar que o dispositivo agora vai iniciar, né? E ele vai voltar para a tela lá de configurações para botar a conta MIUI. Então, galera, aqui ele já foi para a tela de configurações aqui da MIUI. Certo? Aqui eu vou colocar a minha conta rapidinho. Então, galera, como vocês estão vendo aqui, já temos aqui o discador da própria MIUI. Deixa eu só baixar essa luminosidade aqui. Porque está atrapalhando, né? Aqui ele está carregando algumas coisas, né? E aqui eu vou mostrar para vocês como ele mudou a versão. Foi lá para a versão 2.0.2. Versão indonésia aqui, ó. IDXM, baseada no Android 10. Então, o tutorial funciona perfeitamente. Sem precisar de computador, sem precisar de root, sem precisar de bootload desbloqueado, nada disso. Eu acredito que esse tutorial também funcione para você atualizar o seu dispositivo. Algumas pessoas estão baixando aí as atualizações, não estão conseguindo forçar. Mas eu acredito que dessa forma aqui você consiga fazer. Só que você vai fazer com a versão mais atual, né? No caso, eu fiz um downgrade aqui de versão. E aí você faz com a versão mais atual. Baixa a versão atual que você está utilizando. E a versão que você quer atualizar e faz aquele processo lá de trocar o nome e tudo mais. Então, é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês. Acredito que muitas pessoas estão querendo atualizar ou então retroceder a versão do Android, da MIUI. E está aqui o tutorial 100% funcional para você que não tem bootload desbloqueado, beleza? Então, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.